Eu peguei logo aquele ano de 93, 94, que o São Paulo estava ganhando muito, então eu era garotinha, acabei sendo influenciado por um dos meus vizinhos também, que era São Paulino, e aí foi pegando Raí, Mille, São Paulo ganhando campeonato em cima do Palmeiras, Corinthians, então eu fui ficando apaixonado por ali, então aquele primeiro amor pelo São Paulo surgiu ali. Acho que isso também é uma coisa que eu tenho orgulho demais hoje em dia, porque por eu ter ali tido essa disciplina, essa perseverança de não acredito, acho que vai dar certo nisso, então acho que é a coisa que mais me chama a atenção. Então eu sempre tentei ser disciplinado em todos os quesitos, quando eu tinha que treinar, treinar bastante, quando eu tinha que descansar, descansar bastante, eu acho que isso sim pode ter me levado aonde eu cheguei hoje. Aqui é o Marquinhos e essa é a minha história. Marquinhos e essa é a minha história.